Eu não conheço as eleições em Dallas, mas eu não conheço as eleições em Dallas. E ele disse que ele era chamado de Washington ou algo assim. Eu tento fazer uma coisa aqui. Mas ele estava usando a construção. Obrigado, senhor. Estamos aqui literalmente embaixo da ponte mais famosa de Londres. Como vocês podem ver, a estrutura no teto é literalmente a ponte. A gente está por baixo dela, é um lugar incrível. Como vocês podem ver, é bem frio aqui embaixo. Nas duas extremidades vocês podem ver as duas estruturas que suspendem literalmente a ponte. É um lugar incrível. Exatamente nessa parede que a gente está no nível da água. E uma obra de arte da engenharia moderna.